Ok, aqui a gente vai expor e ocupar A melhor região ser ruim, a gente vai ficar aqui um tempinho Só pra não tomar emboscada Você precisa de fogo? Provavelmente esse cara vai atacar a gente nesse turn aqui Os demônios, mas não tem problema não A espada brilhante é uma espada que brilha através do... Que flui através de Akshi Tyrus, perpetualmente, está com a sua magia de espada flamengente de ruim Imbuída ele na sua espada Se o inimigo com o gerador de magia tirar seus efeitos A chama irá simplesmente se reacender momentos depois Olha isso daí, muito bom Conflagração Tyrus sozinho entre... Tyrus sozinho entre os magos flamengentes do império Conhece o poder supremo de Akshi Para ligar uma chama dentro da própria pedra Causando com que o chão se divida em... Um sangue fumegante Para que ele possa consumir o seu inimigo Conflagração Magia de vórtice Agora a gente deve ser uma linha de fogo Eu não serve nem o mestre Vamos lutar aqui para reduzir a chance de erro Que vai fazer a diferença Tem montante disponível aqui de carro burgo, hein Eu quero Eu vou ter que lutar contra os caras aqui, né É melhor deixar daquele jeito Sim, meu senhor Você não pode ser magnífico Você não pode ser magnífico Você não pode ser magnífico O que o imperador pede? Ele é o primeiro a jogar, né Eu poderia, talvez... É, eu não chego ali perto Eu vou enfrentar o chão Bom, esse também não alcança a Kalixa nesse turno Prontinho Se eu colocar a emboscada Sim, um plano somente Dá para ficar escondidinho aqui. Vamos ficar aqui porque eu acho que eles vão querer atacar aqui agora. Só de prontidão ali. Bismarck. Vamos descendo aqui para pegar o Kairos. Eu vou marshalar os homens. Hannibal. Ele estava lá batendo nos esqueletos com ferroso. Essa província está com Albion. Está de boa até o momento. Vamos aproveitar que os alunos do caos estão focados e brigarem lá embaixo. E vamos ver aqui atacar a cidade aqui de cima. Atacando de duas frontes. Para as províncias. São Jorge. Sim. O que é esse bicho aqui mano? Desde quando eu tenho... Tinha um príncipe demônio de Nergo ali. Não me frustra. Deixe! O problema é que os caras realmente... Parece que a gente se cavaram aqui também. E eu tenho certeza que se eu chegar perto para tentar fazer alguma coisa eles vão atirar na gente. É isso que eu estou esperando aqui. Vou esperar mais um pouquinho ainda antes de tomar qualquer decisão precipitada. Agora? Agora? Passando! Gunter... O que o Emperor pediu? Eu acho que eles vão pegar aqui, mas vamos vindo para cá. Fedorin vem para cá. Sim, meu Senhor. A nação chama! Então? Vamos buffar essa galera aqui, os montantes. Eu vou pegar os montantes. Eu vou pegar os montantes. Eu vou pegar os montantes. Dá para desembarcar ali e ficar pronto para pegar a cidade do Belacor. Assim a gente faz ele parar de recrutar exército, que é a parte principal. Vou desembarcar aqui então, sem medo de ser feliz. Com o Lorde Zé Marombeiro. Vou desembarcar com o Albrecht. Nossa, o tamanho do altar do cara. Aqui... Vamos... Descer para cá. Uma espada prateada. Descer para cá. Uma espada prateada. Será que agora pega uma batalha de cidade ou vou ter que lutar naquele... terreno horrível de novo? Porque se for uma batalha de cidade a gente até luta. Se não, deixa quieto. Ok, então luto. Ok. Acho que esse aqui não vai demorar meia hora não, prometo. Vamos atacar... Daqui. Que aí vocês ficam para defender aqui. A torre já fica nessa posição aqui, se eu me lembro certo. E a bateria de foguete pode aproveitar. Grave suas armas. Marquetes guardas... Grave suas armas. Isso será feito. Precisa. Grave suas armas! Veja lá. Na inveja! Regulação! A bateria de hellstone! Vou mostrar a diferença aqui quando o mapa funciona. Fire! Penantes, fire! Vá, vá! Formação, marcha! Moving! Sigma, show us! Quickly! Go, Trey! Your orders? Sigma commands! Go! Formação, marcha! The winds blow strong! Take the ground! Yes, quickly! Volta! In your sights! Crank that machine! Yes, my lord! Shields up! Fire! Jogou um exílico só para os caras ficarem espertos. Pode ser que eles vão fugir, mas vai pegar um pouquinho. Tá bom, pegou bastante Fogo no buraco, os pingardeiros Acertou a pedra, é boa Muito bom Már a pedra Não confere os inimigos Már a pedra Már a pedra Fácil Sim, meu senhor É contra o signo Dâna Carreira A pedra Aparecer Lá Agora Pronto Para Cidade de protetor! Vá! 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 O Ulrich Rotta! Acha! Acha! Vá! 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 Tá fácil hein Gutrief. Só matar, velho. Eita! O que é que o diabo está acontecendo? O que é isso? O Império enjuve! O Império empréstimo! Eu vou morrer! Nós vamos! Nós vamos! O Império empréstimo! Se correr, apanha o S. Como que vocês estão dando investido nessa unidade e não aí, velho? Se correr, apanha o S. 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 S. vai aumenta o S. Se correr, apanha o S. Se correr, apanha o S. se correr, apanha o S. apanha o S. se correr, 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 em cima. Eu vou marshalar os homens, eu vou marshalar os homens. Agora, deixe-nos mover. Sigmarite Archlector. Rulner do Shaiish. Beast Wizard. Beast Wizard. Ah, eu tava montando um exército aqui do cara de... Bedenheim. Sobrou um monte de vapor pra esse rapaz aqui? Sol implacável? Ah, eu não tenho presa pra liberar a fúria do Paticar. Mas eu já não tinha recrutado a fúria do Paticar, cara? Com certeza que eu recrutei. Acho que tava até com o cara lá de... De nunca, nem sei onde ele tá. Eu acho que eu não recrutei exército pra liberar ele de novo, né? Porque ele tinha morrido. Esse cara... Esse cara aqui. Tem que refazer o do Mercador. E o do outro cara. Tem que refazer o do Mercador. 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 Um doce é um doce. Sim, meu Senhor. Quem me chamou? Tem que refazer o do Mercador. Hum... Como ele buffou bastante artilharia, tem que ter bastante artilharia nessa bagaça. Pode pegar o Emplacável aqui mesmo, é o que tem, né? Ah, ele buffa a artilharia aliada também. Quem é um de nossas chamas? Com certeza. Giro Bombardeiro. E de umidade está bom por hora. Falta alguém mexer? Acho que não. Um zinco sem sono pode ficar por aqui também. A chance seria uma coisa boa. A chance seria uma coisa boa. Descendo e não está demorando para descer. Está descendo rápido. Aqui é a Patriarca. Não sei como é que eu não tenho mais o recurso que eu fiz para construir ela, mas enfim. Agora vamos ver o que vai dar aí, né? Passar o turno daqui. Um turno, em teoria, as fendas abrem, mas eu acho que... É aquele problema que eu falei, né? Eles não reconhecem o mapa para aparecer as fendas. O primeiro turno já começa a coma. Acho que é matar duas bagaça minha. Vou lutar para tentar evitar de perder os caras. Se não, já viu, né? Mas o que é que vai perder aqui mesmo? Só para... É um peão dourado? Só um peão dourado, mais ainda. É, ele quer matar a melhor fantaria. Tá, a gente tem que segurar aqui um minuto. Um minutinho para esperar os reforços das perfis. Um minutinho para tirar os caras. Os caçadores vão ter que fazer milagre aqui, tá? E eu acho que também vai ser quase impossível deixar o meu general vivo nessa batalha. Porque vai vir todos os demonhão em cima dele. Conheço as figuras. Nós somos o Heir de Sigma. O que você acha? O Império insura. Calvadeus! Nós vamos tentar, né? Sim, general. Hellstorm! A bateria de foguete aqui também vai ser meio complicado de usar, né? Mas eles tem umas fantarias que dá pra gente tentar. Se desse pra colocar artilharia nessa barricada, ia ser lindo, velho. Os maços que dá é essa aqui. Bora lá. Cavaleiros Panteras, socorro, velho. Isso é um artista! O que você pediu? Não! Kindal, clima! Ajeita o avalimento! Não! Ei! Marinha, guia a nossa frente! Sigmar calls! Take the ground! Ranged weapons ready! Hand killers! We are Sigmar's ass! Right wizard! Missile infantry! Take aim! Taking position! Take aim! I am a pyromancer! Loaded, sir! No lingering! Stop! Reforços da superfície! Tem que mudar essa agora se isso matar, que senão não vai ter espaço para pegar o refuso. Traga ela! Sigmar! A barrage! Quick回! Take the ground! Seaturoil! To battle! Oh sede! Ura! 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 O cara já foi direto no general, a gente suportava. Se alguém perguntar para mim o que está acontecendo na batalha, eu falo, não sei. E é por isso que eu não gosto de fazer dois stack. Mísseis vão voar para o império. Condições acertáveis. Sim, meu senhor. Sim, general. Para o Wurrahama, para a medicina. Alvadeiros, ataca! Vá! O vento flutuando. A velocidade, rápido marcha. Sim, general. O vento flutuando. O vento flutuando. Igual. Em cima. Não dá pra controlar não, é muito de bonha. Não dá pra controlar não, é muito de bonha. Não dá pra controlar não, senão eu vou perder a batalha. Questão de segundos. A batalha! 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 Estou preso! Estou perdido! Não tem nem o que fazer, mano, tá louco, é muito demônio. Ok, estamos vivos ainda com o imparável ali, mas o exército do fogo ali caiu. E a facção dele também é a pior, com certeza, pelo negócio do teleporte, como eu já falei várias vezes ainda. Porque a buscada de um exército desse daí, ele tá maluco, cara. E aí E aí E aí E aí Ah, esqueci de atacar aqui, é verdade. Esqueci total de atacar aqui. É bom, em campo aberto é melhor pra gente, então bora lá. Tem cavalaria pra isso. Vocês vão focar em vir pra cá. Canteve-se, rola! Colo Nery, boa noite! Canteve-se! Cavalaria pronta! Os Sigmar chamam! Nós esperamos os ordens! Pronto! O doido vai dar uma boa limpada nos exércitos que chegar ali. Pode chegar até aqui. Aí faz aqui a... A famosa linha. Lula. O Negócio. Inocente agora! Ele é Mago de Rachute. O que que ele é? Fogo. Aí, eles também tem alas, eles vão ter as magias de explodir a gente lá. O Império encoce! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai ver o que está acabando de dar. O que é isso? 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 Para a luta! E a luta! Vai agora! A luta! Deixe-nos ir! É uma honra, com velocidade! Ué! Vou tentar derrubar as cagotes rápido... Vocês podem tentar segurar esse centaurinho aqui? Acho que vai ser mais útil para você ajudar do outro lado aí. Essa magia machuca bastante. Vou jogar uns skills aqui. Frente de todo mundo no lugar. Vou jogar essa pra cá. Arte Lector! Arte Lector! Combidios! Rebele-se! Rebele-se! For the Emperor! And gunna-se! Run! Arte Lector! Rebele-se! Rebele-se! Take the throne! Death to the Faithless! Angelus! By Goma! I do not fear death! For the Emperor! O chive-se! E o chive-se! Para isso que escute-se! Por que vocês dizem, os seios irão morrer. Deixe-se! Víe, meu rei! Para os teus! Arte Lector! Por as acidas-se! Para o Emperor! Cruz! Estre! Seja! Não sei se pode atirar uma menina que seria bom, hein? Pegamos o Bull Centauri, que é perigosíssimo. Apenas os heróis! Apenas os heróis! Apenas eles! Nós somos os heiros de Sidmar! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Não vai sobrar a gente pra atacar a cidade, não. Tá doido, velho. Os caras vivem sem nenhuma unidade de elite, praticamente. Consegue atrapalhar muito, velho. Tá muito forte essa facção, velho. Ela fala pra você que eu nem sei quando eu vou conseguir voltar a jogar RPG no momento. Essa semana eu tô correndo com as coisas da mudança. Esse mês inteiro vai ser correr com a casamento. Tô nem tendo tempo pra pensar em coisa pra RPG. Vou ser bem sério com você. Nem sei quando que eu vou conseguir voltar a fazer mapinha. Tem que fazer uns mapas ainda. Principalmente nessa ilha que vocês estão indo agora. Eu acho que só tem a cidade dos anões do caos, que é a que vocês estão indo. Não, total, né? Quando voltar pra jogar, a gente volta. É realmente muita coisa pra ver. Nossa, você tá nem ligado. A cara vai fugir aqui, hein, gente. Boa, jogaram o cara pra linha. Sempre a melhor estratégia. Não sei qual que eu quero, hein. Perfeito. Não sei qual que eu quero aí. Mas não sei o que eu quero. Nanocwasser, você vai passar deίας ele vai morrer. Rei de cara do caos arق Então vamo lá, pena que eu to sem medo de guida pra ajudar a limpar a galera agora Doideira, mas é um gargalo então Nossa mas é um gargalo com uma floresta no meio do gargalo, ai ajuda ninguém Literalmente ninguém, o problema é que se eu esperar também O cara que tem uma tacana ele ta com bateria de foguetes Não tem os foguetes antes do caos Então esperar é pior do que ficar indo pra cima Eu acho que a gente vai morrer de qualquer jeito, mas enfim Tem essas coisinha aqui ó Mestre de Infraestria Lançar a morte os tridentes Reserva o Emperor Vá! 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 O que é isso? Formação! Vamos! E gunners! Dago! Sigma, call! Panon, fire! Enfim! 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 Surpreendentemente essa bateria de Fogas 3 não dá tanta vida ali. Enfim! 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 De repente me lembrava. Certo! Inferno! Dago! E gunners! Não se esqueçam de um financiamento. Agora que tentamos! Some of us! Ero por Bacton! O Empire se enclarece! Combine! Não mata os caras antes de chegar perto. Não é essa skill ai que ele ta soltando, é essa skill ta machucando muito. 10 gunners! Enquanto a banca de exército é o seu. E não é magia, é magia de exército. É quase como se você jogasse com o Ikt garra, só que ele tem 3 bukes na batalha. É mais que atirando, galera Vamos lá Sei lá, cooldown de 10 segundos A parada Ele acabou de soltar Correção 5, acabou de soltar de novo Tinha alguma coisa errada aí Não é assim não O que é o herói que dá para matar aí, monstigão Olha lá, foi 4 já 4 golos dessa magia Em menos de 30 segundos Tem exército que sobreviveu não, mano Vamos lá Estou a reduzir! Estou a acertar! Acertou 5 vezes! O que é isso gente? 5 vezes... Cara... Tem uma coisa errada! 7? Acabou de acertar de novo! Que que é isso mano? 6 quer dizer? Desculpa! Que isso mano! Não é da artilharia essa porra! Estou com medo velho! Ou é o tiro do morteiro e eu estou moscando? Sei lá mano! Está estranho esse daqui velho! É... Infelizmente... Não deu... Os anãozinhos embaçados... Bicho! Tchau! 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 Essa escolha de decisão O exército está bom, hein? Olha aí! Podia mandar lá para brigar com o Astragote Os caras estão com o I-Code, a Real Brás e os Escribas Azuis no mesmo exército Senhores, eu não faço a menor ideia de como eu vou derrotar essa galera aqui Se eu for ser sincero com vocês assim Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer para matar esse povo aqui Eu já não sei o que eu vou fazer com o que está atacando agora Imagina quando esses aqui vier Porque eu acho que não vão vir porque eles bugaram totalmente ali Olha, os caras acordaram aqui finalmente também A Zazel morreu Está em margem do meu lado O que é isso? 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 Vou montar o exército Do Johan de novo Que morreu lá Vou pegar uns Pegasus real da Bretonha Porque com o Pegasus Nem importa a artilharia que os caras tiveram As zonas do caos, a gente pode chegar nela Porque tá faltando voador Pra ajudar a gente Essa cavalaria de ordem Do Império é boa e tal Mas nem se compara da Bretonha Com certeza Não, não, não É bom que quanto mais exército tic-tac tu perdi, ele vai montar mais exército. o que você falou para a mãe do caos aí, mãe do caos mano cara, eu não sei, eu só tive a invasão no máximo para ele ficar assim só, nem ofendi ninguém não, só para ver como é que é mas assim, acho que o ideal para ficar uma invasão, assim, esse que eu coloquei seria a invasão total, assim, fim dos tempos, verdadeiramente como acontece agora uma invasão para você conseguir jogar de boa, sozinho, tem que ser ou a do Ark ou a dos demônios, as duas não dava, as duas é muita coisa é, mas o bafo dela acaba, né, amigão ah, o balão é, mas é fácil também brigar com o balão quando você não tem ninguém para acertar ele também, aí é mole, até eu, pô qualquer um, se eu chamar meu primo, que nunca jogou Warhammer na vida dele, que sem Taú, mata essas tropas para mim aqui, ele mata agora vai bater com o balãozinho no exército do Daniel lá com 19 demônios grandes do qual os 10 deles voam aí eu quero ver se consegui matar essa capa é capaz Eu ouvi o carinha chamado Olaf, ele me lembrou dos vikings perdidos. Olá, eu sou Olaf. O assassino conseguiu superar na força bruta a maldição do mão de ferro. A carne que ainda não tinha virado pedra, agora virou carniça para o urubus. Já foi tarde. Derrotou o astragote mão de ferro. Derrotou o astragote mão de ferro. Doração de efeito mais 10%. Para efeitiço de rachute, morte, fogo e metal. E alcança de efeito mais 10%. Para efeitiço de rachute, morte, fogo e metal. Efeitiço de efeitiço 15%. Olha o mapa agora, gente. Que delícia. Ai, que delícia. Olha como é que está o mapa. Tá bom? O que mais? Muito bom, amiguinhos. Agora, ó. Agora vai ficar bacana. Agora que a evasão começou mesmo. Treinamento de disparo. Além de arrasar o inimigo quando acertam, as equipes de artilharia também são definidas pela cadência. Mais acelerada, melhor. Redução de tempo de recarga, mais 8% para a artilharia. Tá. Deixa eu deixar outra tecnologia aqui. Pode ser... Força de projete. Cara, na real acho que essa daqui não dá para você teleportar, mas dá para você fechar e matar a facção. Que já ajuda. Só para ver se ainda dá para fazer isso. Vamos ver. Fechar. Você ganhava um bônus por fechar, mas tem que fechar com o exército. Se não estou enganado. Perde o voo como não tem nenhuma. Essa treta das fendas eu resolvi o outro dia. Cara... Obrigado.